Olá pessoal, hoje é dia de desafio e como eu tinha prometido, esse desafio vai ser um desafio que vai te deixar de cabelo em pé. Olha só o que eu, o desafiador, e que você, desafiado, vai ter que fazer. Lagrave. Lagrave no sax alto, no sax soprano e também no sax tenor. Esse é o desafio e por isso eu estou aqui como desafiador, desafiando você. E eu duvido, você que está assistindo esse vídeo, pegar o saxofone neste momento, o celular e a câmera e gravar e postar tocando. Lagrave. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou tocar com o sax soprano, sax alto e o sax tenor. E eu gostaria que você ficasse de olho na técnica, na manha, o segredo que você vai usar para conseguir e conquistar assim o lagrave. Que fica mais grave do que o si bemol grave, que é aquela nota que a gente fecha todas as teclas, inclusive essa tecla. E você vai conseguir acrescentar meio tom no seu saxofone. E com certeza, se você digitar Michael Brecker, Chris Potter e assistir todos os vídeos deles, você vai ver eles brincando com esse lagrave. Então, se prepare, porque agora eu estou te desafiando. E se você postar tocando em todos os seus instrumentos, você vai ganhar o meu respeito. E com certeza eu vou ficar muito feliz de assistir e vou comentar lá no fórum do WhatsApp quando assistir o seu vídeo. Mas temos que tentar tocar ele afinado. É óbvio que aqui eu não tenho nenhum afinador na minha frente, então eu vou afinar de ouvido. E para isso eu vou tocar o lá com registro, lá sem registro e o lá grave. Então preste atenção qual é a técnica para você conquistar o lá grave. Eu vou colocar a minha perna para abafar metade da campana. E assim eu vou conquistar meio tom abaixo, porque o meu instrumento vai se fechar mais ainda. E é bem difícil. E eu gostaria que você praticasse e achasse o melhor jeito para que você venha conquistar essa nota, que é uma nota muito legal de se tocar e também de usar na improvisação, de usar em composição. E inclusive, lá nas notas longas, na segunda fase das notas longas, se você perceber, quase todos os exercícios começam com a nota lá grave. Porque eu fiz para que nós venhamos praticar esse lá grave. Então preste atenção neste momento que eu vou fazer para tocar lá grave. Eu vou simplesmente abafar na minha perna desse jeito. Pratique agora mesmo e envie o seu vídeo no fórum do WhatsApp tocando essa nota lá grave. Você achou que só o barítono podia tocar o lá grave? Não. O sax tenor, o sax alto e também o sax soprano conseguem tocar o lá grave. Se você tem um barítono que não tem o lá grave, dê um jeito. Ache uma posição para tampar a senha campana e conseguir conquistar essa nota linda. Lá grave. E se você não postar esse vídeo, eu vou ter certeza que você não quis fazer o desafio porque você simplesmente não conseguiu. Então quanto mais você demorar, mais eu vou pensar fulano de tal, ciclano, beltrano, não conseguiram tocar o lá grave. E quem postar rapidinho, com certeza, são as pessoas que tiveram muita facilidade e que toparam esse desafio e provaram que são desafiados, que cumprem o desafio. Então a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu!